E a China continua avançando na conquista do espaço. O país lançou um foguete com suprimentos e recursos para novas experiências rumo à estação espacial Tiangong. Vejam agora os detalhes. A agência espacial chinesa lançou um foguete longa marcha 7 do centro de satélites Wenzhang, carregando a nave robótica Tianzhu-4. A cápsula chegou à estação espacial Tiangong cerca de seis horas e meia depois. Segundo informações da Administração Espacial Nacional da China, a espaçonave de mais de 10 metros de comprimento atracou no módulo Tianyi, atualmente desocupado, para entregar suprimentos propelentes e experimentos científicos, que vão ser usados pelos taikonautas da próxima missão tripulada, a Shenzhou-14. Essa missão vai enviar três taikonautas para passar cerca de seis meses a bordo do módulo central da estação, que já recebeu até agora duas outras missões tripuladas desde o lançamento, em abril de 2021. A China planeja terminar a construção da estação espacial Tiangong até o final deste ano, com mais cinco lançamentos, dois deles específicos para a instalação de dois novos módulos no laboratório em órbita. Esses módulos, chamados Wen Tian e Meng Tian, vão ser anexados aos dois lados da Tianye, formando um posto avançado em forma de T. Mesmo assim, ela só vai ter cerca de 20% da massa da Estação Espacial Internacional. Quem gostaria... Não, isso faz diferença, né, pessoal? Realmente mudamos muito, né? Antes de seguir aqui para a próxima notícia, um comentário sobre o iPod. Realmente, quem teve, realmente foi um marco para se ouvir música, mudou muito. Mas, hoje em dia, realmente todo mundo ouve no próprio smartphone, não é? Não há necessidade de um exclusivo para isso. Faz todo sentido, não é? Bom, quem gostaria de ser madrinha do maior navio de cruzeiros do mundo e ainda ganhar uma super viagem de graça? Pois é, a empresa Royal Caribbean lançou uma campanha no TikTok para escolher essa pessoa de sorte. Vejam só. Ele é tão grande que equivale ao volume de cinco Titanics, mas o Wonder of the Seas ainda não tem uma madrinha. O Mega Navio fez a primeira viagem em março deste ano, mas a maior embarcação de cruzeiro do mundo ainda não foi abençoada com aquele batismo com uma garrafa de champanhe. Acredita-se que a cerimônia concede boa sorte e proteção ao navio. Por isso, a fabricante Royal Caribbean lançou um concurso no TikTok, o hashtag Search for Wonder Mom, algo como a procura da Mãe Maravilha, para selecionar uma madrinha. As inscrições estão abertas até a próxima terça-feira e qualquer pessoa pode nomear uma mãe. A vencedora será anunciada na página da Royal Caribbean no TikTok. Além disso, a empresa vai oferecer à madrinha e à família um cruzeiro exclusivo, que inclui voos de primeira classe, três noites em um hotel cinco estrelas antes da viagem e até mil dólares para despesas. As quatro finalistas do concurso também vão poder participar de um cruzeiro de sete noites a bordo do navio, em uma cabine com varanda. No passado, as escolhidas eram celebridades, como a atriz Whoopi Goldberg, que batizou um dos navios da empresa. Até a rainha Elizabeth II já batizou três navios, mas de outra linha turística. A cerimônia de aclamação do Wonder of the Seas vai acontecer em dezembro, no Porto Canaveral, na Flórida. O regulamento do concurso para a escolha da madrinha do Wonder of the Seas está disponível no site oficial da Royal Caribbean. Mas, infelizmente para nós, a promoção só vale para quem mora nos Estados Unidos.